Mais um dia se levanta Na Jamaica brasileira Mais uma batalha que desperta A nação requeira Eles descem nos dedos Logo cedo se concentram Nas praças e ruas do centro Lavando, vigiando carros Vendendo jornais Construindo prédios, obras Cuidando de casas e quintais São Manó, Mar e Brasil São os prédios verdadeiros do Maranhão Regueiros ferreiros Trades verdadeiros Regueiros ferreiros